Olá pessoal, querem cantar e dançar com o Disney Junior Music Party? Então vamos lá! Há uma voz para obedecer, essa vozinha que vos vai guiar e muito mais, e o dia vão vencer. E tão mais fortes, sei que são, fortes, sei que são, vão conseguir, é só reagir e assim mostrarão. E tão mais fortes, vocês são, tão mais fortes, vocês são. Isso dá-me uma ideia! Em vez de tentarmos atravessar o labirinto, passamos por cima dele. Uma ótima ideia! Sofia, achas mesmo que vamos conseguir passar por cima do labirinto? De certeza que sim! E temos tanto para atingir, sei que não vamos desistir. E labirintos conquistar, caminhos desenhar, é sempre a subir. E tão mais forte, sei que sou, forte, sei que sou, vou conseguir. É só reagir, é só reagir e mostrar, eu vou. E tão mais forte, sei que sou, tão mais forte, sei que sou, tão mais forte, sei que sou. A Princesa Sofia, todos os dias, no Disney Junior.